Alfuun Triumphant Claim what is ours Lethal Grace given forward Como posso te ajudar? Lethal Grace given forward Vamos colocar esse daqui, melhora o ouro E... Crescimento Alariel, vamos para Ashirak Eu tenho que fazer T a Geomantic em tudo Os pergaminhos duram uma quantidade de turnos Não é para sempre não Nós somos Triumphant Não é para sempre Carão de cara destruída Calma, deixa eu olhar para a Geomantic em tudo Estou saindo com o carro Foda O que você falou? Alguém escutou o que ele falou? Ele falou Carro Nossa, eu precisava fazer essa câmera das estrelas aqui também que eu não fiz E... Porteiro, velho Porteiro, meu irmão Voltei Chaga do Caos É, pode ser útil Basta um toque para a Rainha Eterna expurgar a Mácula do Caos Bons com Vindades Grandes Mais 15 Ataque para Pagor mais 4 Vou voltar contra Guerreiros do Caos Norska e os Homens Fera para o Exército Everqueen Everqueen Althman Tá, você aqui embaixo está aí que está nas Fênix ainda Só vou puxar um desse Mas bem que não, não puxa um desse Pode me levar para ir para os avanços militares 5 A gente tem que colocar o negócio dos dragões Coloca esse negócio aqui Encontra o negócio das Fé Nossa, bem que tem que ser o Bosque aqui Então faça o Bosque Absurdo, acabou meu dinheiro Como é que pode? Que absurdo Que absurdo Mas você está mandando para cá O que eu tenho que destruir 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 всей a voce agora Estão fazendo encore Poder que eu oferecer lamento? Nosso jornal não acabou Eu tenho усíduo Tore e Viresi Vou colocar dinheiro para você E acho que é isso, mexe todo mundo, falta só uma cidade para destruir Haganeth E se ela não pegar carão de Khar Que é bem possível ver que ela tem Vixe, só tem cavalo agora no exército dela Só testuguearia de que ela não pegue a sair então Onde? Tem muito cavalo no exército dela, tem tipo 7 infantarias e o resto do cavalo Sem quebrar o portão e nenhum desentre Vamos ver, fora que todos os arqueiros é anti-grande Os afogados foram pro meio do mar É, porque será né Sim, eu vou tentar pegar obviamente com Acho que o real é chegar em série de tesouro, Matheus Primeira dose não pega mais nem a pau ali Tá em Yaku os afogados? Tá né Eu não Eu ia falar que eles provavelmente estão indo te bater ali Ih rapaz, pegaram minha cidade lá em cima É, deixa eu pegar aqui É, deixa eu pegar aqui Ah não Ah não, é emboscada que eu peguei Hum Cara Dá pra tentar ferir esses caras aqui Dá pra tentar ferir esses caras aqui hein Onde que eles estão? Eles estão ali no... Pra direita... Pra direita de lustre Skag Hmm Eu acho que dá pra tentar ferir eles Mas é uma batalha... Nossa, eles tem dois Sigurds Ah, vou dar auto-ataque mesmo Batalha automática Acho que dava pra tentar matar um ou outro ali, mas... Vou te minotauro, mas talvez dava Pra lidar com um ou outro ali né Povado pilhado Emboscada revelada Ah Muitos emboscados hein Essa é sua vida Mestre emboscador Ó Agora que eu fui fake do lado de Grond Eu tenho um cara ali que eu nem sabia que existia na vida Lá pra cima de Pilar Negro Novo santuário é disponível hein Quer que eu comece a fazer santuário em... Em Reikland? É, pode ser, ou a gente ataca o deserto lá também Tem bastante gente de deserto dá pra atacar Então, você que sabe Deixa eu ver que eu tava... Eu vou demorar uma cota pra chegar lá, mas... Dá pra ir Então Deixa eu só ver aqui uma coisinha exoático Que eu queria demolir esse negócio aqui Nosso povo está sendo tainted Construir este daqui em Skag, né? Eu servei o rei É Velho, eu vou atacar acho que o Monumento da Lua Ficar correndo atrás desse... O problema é que esses caras vão ficar fugindo eternamente, né velho Hum... Eu tô tentando pensar o que eu faço da minha vida aqui Mate seus inimigos, Henry Tô tentando, mas é mais difícil do que parece, cara, o nobre colega Os braços do sangue Mas é muito difícil da minha vida O que eu faço da minha vida aqui é o meu sangue? O que eu faço da minha vida? E o que eu faço da minha vida? A minha vida vai ficar da minha vida É muito difícil do que acontece, né? O que eu faço da minha vida? Eu tenho que ir na minha vida O meu sangue é o seu sangue Ah, cara, não tem como deixar passar esse cara aqui. O cara vem em marcha aqui, velho. É mole? O cara vem em marcha do meu ladinho com os três caras aqui. Félix. Ok. Ainda pego a experiência com os meus coleguinhas. Minhas vóvias não vão permitir isso. O Más da Monde vai começar a subir no próximo turno. Tentar viajar com o Axioteo já. A Everqueen. Eu vou lá pro povoado, lá em cima, só pra fazer. Ué. Lord of the Phoenix Court. Ah, eu não posso viajar em território de facção que eu tô em guerra. Por causa de um pentelésimo ali, eu acredita? Acredito. Acho que o cara vai te dar um Uber mesmo. Então eu coloquei em boscada, né? Justo. Totalmente. Vamos ver aqui. O Axioteo mexi. Roguel. Roguel, você vai... Atrás do Belacor. O Axioteo não é idoso. Kua-paka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Atrás do Belacor. Só que a gente vai tudo pelo mar aqui, porque ele deve estar... Roguel, Rodak, tá andando. Você aqui, nada acontece feijoada. Os caras não mandaram ninguém pra bater no... No maluco que eu entrei em guerra. Nossa, tem uma hora de guardar cercano, né? Então. Eu vou ter que defender Skaggy, que eventualmente esses caras vão me atacar, né? Então... Como é que tá porto? Só quero que o Hammer 3 não saia igual a trilogia GTA. Ah, caramba. Por favor, né? Vou fazer uma defesa aqui. Quantos turnos pra ter pelo menos uma defesa? Dois turnos eles não alcançam. Vou tentar chegar lá. Vou tentar não. Eu vou chegar em Skaggy agora. Ó. É determinado, né? Pra matar esse cara que tá me pilhando 280 por turno aqui. Melhorias disponíveis. Eu preciso melhorar... As capitais, né? Se eu tiver alguma capital aqui, ó. A cidade congelada. O que eu posso... Eu não tenho nem geomântica aqui na cidade congelada ainda. Vamos fazer um pilar geomântico. Ó. Aqui tem alguma coisinha que talvez a gente possa... Não, 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 não. Aqui. Posso destruir esse negócio. Se bem que tá me dando ordem pública por enquanto, tá de boa. A torre de crack. Posso colocar pedra. Eu tô apelando aqui, Zang. Pra tentar fazer dinheiro, cara. Mas tem que ser assim. Tá complicado a minha vida aqui. É uma província de recrutamento, onde você tá precisando montar exército. O resto é tudo ainda. Poucos fundos. Eu sei, jogo. Eu sei. Isso ainda tá negativo? Agora tá. Quanto negativo? Eu tenho menos 400. Mas eu vou resolver isso agora. Confia, Zang. Confia que a gente aqui não limite. Oi? Ah, eu tô passando. Passei. Hum. Minhas guerras tá acabando. Tá me dando sono aqui. O que que tá acabando? Minhas guerras. Oha. Total Wargherry, eu aqui na paz. Ah, é que você tá comendo todo mundo lá pra cima, né? Tem que matar eles, senão não consegue voltar. Pega esses caras aqui que podem virar um problema, então, ó. Tem que matar essa minha esfera aqui. Exatamente, foi isso que eu tava falando. Vou tripar, né? É nele mesmo que eu tô indo. Porque senão eles vão ficar incomodando ali, né? Por que eu tô tomando atenção aqui? Regiões congeladas. Fazendo um negócio bem legal, ó. Eu vou colar do lado dele. Hum. Aí eu entro na diplomacia. Declaro guerra. Hum. Pra ele sair daqui, ele tem que me atacar. É sério isso? Sim, eu tô na hora de fluência dele. Nossa. Nossa. O miserável é um gênio. A Esparta, que fica caçando uma esfera, é complicado. Porque se não ia conseguir atacar ele? Ele ia recuar. Eu não ia ter como atacar de novo. É, provavelmente se ele atacar, o pontente já está emboscado. Mas tá de boa, aquele exército tá forte. Ainda tem a magia de fogo ali. Defender do Fênix. O que eu vou mandar para... Aqui é o Pico Branco. Aí eu vou mandar ele na cidade dos Afogados. Dá o Eori. Ajudar o meu coleguinha. Dos Afogados. Ah, esses caras que estão boiando aqui no meio. Literalmente, né? Exatamente. Eu fui pra cima e pra baixo, atrás desses caras aqui. Desistir, cara. Fui pra terra agora. Galaria eu já mexi, você aqui tá construindo as paradas, vai precisar aqui de umas que eu já tô construindo Mas qual que tá faltando aqui? Ah, dos dragões, e guarnição também na real Agora eles tem pouca cidade aqui, mas o problema é que eu tô com esses afogados aí Eu perdi dois turnos, indo pra Skag e voltando pra Porto, né? Aham Eles me fizeram de bobinho, Janjao É que nem o Belacor lá Minha luta eterna Isso aqui eu vou fazer uma jogada ousada, hein? Vou atacar os ratos ali Meu nêmesis Esse consegue Colossar? Não, é o que tá ali na direita do Vortex Ah, você tá em guerra com eles, né? Tô Aqui, pode colocar a guarnição E lá se foi todo o meu dinheirinho Ou diria pica pau Meu dinheirinho Eu tenho que matar dois caras que estão lá no... lá no deserto, cara Um em Gorgazã, pelo jeito, e outro em Al-Hairi É, eu tô montando o exército que vai pro deserto depois As pessoas estão arrastando As pessoas estão arrastando Não tem nada de paz, né? Nunca Nunca Aprendi com o Richland Tá um absurdo aquele Ruskar, velho Bordelô O que que tu queres? Não Arapaz de Lyonese Acordo comercial, bora Mas tem arenita aí ou não tem arenita aqui? Por que não, né? Ruskar é aquele herói do Dota que arremessa lança de fogo, Matheus Que a regeneração dele é mega roubada, ele tava reclamando Ah, Bela Cor, o que que você quer agora? Não, né, cara? Se perdeu na... nas ideias Esquegue 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 De novo emboscado Cara, vou acabar matando esses caras só nos emboscados Tomara Uuuuuh Sai, agora tá quase Aham Será que vou atacar eles agora, né? Não posso? Entraga Esquegue Esquegue Caralho, cara, é boa Ah, não Ah, ele usou Nossa Nossa Cara, mandou a bait, velho Sabe o que que foi isso? Sorte Você foi rulado Nem interceptação pegou esse maldito Cara Ugma Tribe saiu daqui Saiu? Saiu, cara Só um trozo, não sou muito inteligente O cara falou assim? Então, a gente fez essas coisas aqui pra quê? Cara, não sei Ah, então vambora É Ué A gente ficou aqui meses, cara Meses Segurando isso daqui Tá com fome, vambora Vambora Vambora, simples assim Petróleo ali Eu vou fazer uma guarnição ali Porque eu já sofri mais naquela cidade Vambora Vamos lá Oxiótio O que que eles fizeram? Eles vieram pra cima? Não Eles não virão, né? Tem bastante coisa Mazda Mundi Venha pra cá Faça alguma coisa da tua vida Que você não tá fazendo necas aí embaixo Que o Oxiótio tem coisas a resolver Mastem 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 Ahn Se eu matar ali eu ganho 10 mil de ouro Eu tenho que matar com o exército do Oxiótio? Não sei o que eu realmente tenho hoje na prender a lição número 1 Warhammer O que é o guarnição em tudo? Matar o que, o Oxiótio? Ahn Missão? É É, acho que sim Cara, olha esses afogados Eu não aguento mais Brejoburgo, Porto vai ser atacado no próximo Eu preciso Eu não alcanço mais o Porto, eu acho Não preenche, não preenche Mas são piratas, é O que você esperava de piratas? Vamos para o Porto Cara, eu não aguento, calma Eu não aguento, a maior hora eu cheguei, aguenta aí O Oxiótio não pode viajar porque tá em terra hostil, mano Que ódio disso O problema não é ganhar deles, Matheus O problema é alcançar eles Fui Fui Vou pegar um pouco de dinheiro aqui Eu acho que tem dinheiro sendo desviado no meu caixa aqui Cara, não sou eu, cara Eu ganho 24.640 por turno, meu tesouro tá em 24.568 Não é coisa errada Eu não gastei dinheiro? Lagartos Tá, eu não sei Mas eu não perguntei O que eu estou a ver é um dano que eu penso Que eu não vou ver O que eu faço É um dano que eu tenho Eu não quero ver O que eu tenho Brasileira, eu já vivo com ela, vamos fazer isso tudo aqui Vamos fazer isso daqui, evoluir esses caras que uparam Fala de corrupção é tipo o Bane, você simplesmente viveu com a corrupção, eu nasci com ela, fui moldado por ela Caixa 2 é a resposta para tudo Estou fazendo caixa 2 para o Helren, financiar as obras dele Aí fica lá falando com os lagartos, mas ano que vem termina hein, ano que vem Me relege aí que eu termino Cara, onde está você? De onde está as Bellacorn? Jog ta nessa Provição ainda, por que era da Corrupção ali, olha ali, olha Lá em baixo Ah, lá em baixo A música do Gael na cabeça Vou pegar ele aqui pelo ladinho Aqui, ó Que micro gramonhão Bela corra é sinistro, velho Bela corra é sinistro Eu tô com muito medo de começar A ir pelo mar e ele Me dá o olé, então vamos pelo mar Vamos por um canto e vamos pelo outro canto E a gente vai com um exército só É isso aí, eu não aguento mais correr atrás desse cara É só uma coisa Você tá voando atrás dele Depende Você até pegou um barco pro seu bicho que voa Sim Pra ele economizar asas Ah, bom Você tem que abastecer, né? Tá carasa Sim Nossa, renda de comércio mais 10% Boa Falando nisso, deixa a minha diplomacia aqui Itza, por que você não gosta de mim, Itza? Pensei em dar dinheiro pra Itza Pensei em dar dinheiro pra Itza Mas eu sou mais pobre que eles, então... Pfff Acordo comercial, cara Você dá muito dinheiro Ou... Fiz acordo comercial com o Karazakara aqui, hein? Agora eu tô rico Bravo Mais 1.500 de renda Tinha mago Tinha mago Lionese Quero acordo contigo também Não Não aceito que ela não gosta do lagarto Pelo jeito Tomei susto com o raio do vórtico quando você passou Não susto não, não Tempestade direto aqui Chilia Mal ter confortante o barulho de trovão Mais 300 de chile Agora eu comecei a ganhar dinheirinhos, hein Vamos ver no próximo turno Quanto que vai ficar essas coisas Cara, não tem dinheiro nem pra fazer isso Todo mundo se moveu Só, tio Pó, réor em segunda dose O meu de segunda dose Eu acho que eu vou mandar ele pra Brejimburgo Só pra fazer um moral Para o Axe ali, se eles atacarem Tem guarnição, mas Com certeza eles vão atacar, né Sim Com certeza eles vão atacar Talvez não tenha sido uma decisão muito sábia Mas é a única que dava pra fazer Tá, Legorne, eu posso tomar esse cholé incrível que você tomou aí Vamos tentar atacar o cara Maldito, venha cá Em frente, minha lâmina Vou ter que lutar agora, vai, questão de honra Com cruz Ah, mano, foi do seu leio aí, você acha que eu vou deixar o cara Sofrer só mais ou menos ou menos ou menos ou menos? Muita, muita, muita Muita, muita Vou queimar esses boi tudo aqui Fazer carne assada, bem passada Ih, lugar nojento Falando em lugar nojento, ó, peguei uma informação Lá em Joinville, o pessoal foi fazer uma Foi ver um negócio de Natal, né E cedeu o chão e eles caindo tudo no esgoto Caralho Aí é dose, né O rolê foi o top, hein O rolê é zoadíssimo Então os boi vão ficar escondidos até chegar aqui perto O que a gente pode fazer é ir um pouquinho pra frente e pegar o high ground É, eu peguei um pouco aqui com os Eu vazei um pouco aqui pra Silverhalm Eagleclaw Silverhalm Sim, só vou jogar esses caras pra frente aqui e tá pronto Pode ir Por mim Você vai avançar tudo isso Carregar a marinha de fogo, eu vou jogar a marinha lá na frente Passa pra cá você, carruagem voadora Vamos lá, marinha Desejo sorte Eu já volto Ah, eles vão ficar parados lá, né Quero ver Nossa, eu quero só ver ela levando pegada Olha a pedra Olha o drift aqui Nossa Acertou ainda, cara, é bom Cara, olha a tua vida Tá safe, tá safe Olha lá, olha lá, mais uma, mais duas na verdade Olha lá, olha como vem, olha como vem Essa foi boa, hein Pega nós Vamos jogar, vamos jogar Jogaram, jogaram, jogaram Uau Que agrada Uuuh, olé Nossa Fica parada aí Desvia agora aí, quero ver Nossa, pegou o Seagr Nem deu muito dano nele Nossa, mas machucou Tem mais, de onde essa veio Tem mais, de onde essa veio Tem mais, de onde essa veio Tem mais uma Cachorra, coitado dos cachorros Não tem nada a ver com a paçoca Não são mais cachorros, é, olha São criaturas do inferno Sim E o nome deles Do Originally E o caras tão correndo aqui O que foi? pack Quando? custam Pega esses cachorros do demônio. Nossa, mais uma. Nossa. Pega eles! Observe minha radiança! Pega eles! Nós estamos no caminho! Disciple do Poet! Eagle Claw! Para os inimigos! Pega eles! Assyrianos! Eagle Claw! Como você disse. Nikoi! Pega eles! Assyria ataca! Utaque eles! A verdadeira magia é minha! Venham Minotauros, venham! Pega eles! Para a batalha! Assyria, os inimigos! Uma posição prudente! Eu não vou fazer o fogo! Eu não vou fazer o fogo! Eu não vou fazer o fogo! A magia está se enlizando! A destruição está se enlizando! Isso é verdade, magia! Minha jornada continua! Estou indo! Atta, move! Em frente! Se o Wolverham não é antigrande? Não Nossa, jurava que fizeram Os Elfos não tem cavalaria antigrande Estava mandando eles lá nos Seagulls Acho que cercando eles matam pra mandar Depois eu jogo magia pra dar debuff Já coloquei uma artilharia nossa pra acertar eles lá Ele também está na lote dela Ah, você também colocou, né? Noble! O vento flui por mim Para ordem Zile! Glória espera! Para a batalha! Acredito! Na verdade ele corre, né? Na verdade ele corre, né? Na verdade ele corre, né? Uh, acertou uma! Foi lindo ali bem! Morreu! Vamos ver se a gente pode acertar o Saigur Isso é difícil, hein? Dá pra colocar o alcance alto da... Mas o que você colocar é aqui? Ele vai acertar o chão, ó Deixa eu ver Nossa! Eu vi, cara Eu vi, cara Silver Helms! Por ordem! Projetivo! Não dá pra colocar no maço Aqui vai, cara Se eu for, então deve ser elevação da minha Ah, não, não foi não Não foi não Nossa, o meu não dá lugar nenhum Por causa da elevação mesmo Oh, eu não sabia disso Se você clicou com o direito e dá zoom Dá? Eagle Claw Ih, verdade, aí facilita Aí não tem graça Melhor é dar Eu ia acertar o Saigur lá na frente Asso! Asso! Outros seres merecem Para você ter ideia um amigo meu foi pedir bolsa Porque ele ficou desempregado Ele tinha bolsa pra não pagar o preço cheio E aí a faculdade ficou cheio Ele literalmente chegou assim e falou Ô, eu tô desempregado, não consigo pagar, vocês tem que dar uma bolsa e me ajudem pelo amor de Deus Aí esse cara, toma aqui ó, 10% E você fala, porra Que bosta É que imagina o tanto de gente que não pediu um nap Tem que lembrar também, né? Que a faculdade, cara, é um meio de 50% 50% É Eu cheguei lá para o Enem, né Eu ia usar ele para pegar bolsa Aí eu cheguei no dia lá que teoricamente os caras divulgados E conseguem pegar bolsa pelo lado do Enem E eles atrasaram para divulgar E eu já tava no prédio Aí eu falei pro cara, ó, seguinte velho Eu vim aqui no dia, que falaram que ia sair a bolsa pro Enem Não saiu, então eu vou acabar me inscrevendo pra outra faculdade Aí o cara, não, pera aí que eu já volto A faculdade superior dele Ó, eu consegui 50% de você no curso todo, tá bom? Foi, tá ótimo Nem fiz nada, velho O meu Eu sou, eu falo Não tenho vergonha de falar, né? Eu fui estudante pelo FIES Tanto é, eu tô com meus concretinhos do FIES Aqui agora Que eu vou processar o FIES Caralho, por que? Porque eles mandaram errado O FIES ele vai liberando benefício, né? Ele vai liberando valor de acordo com Os aditamentos que a faculdade manda Para... para o FIES Eu acho que o FIES é muito caro, velho Eu peguei um contrato bom De 3.4% ao ano, né? É um contrato muito bom, na verdade Só que, o que aconteceu? Por exemplo, a minha faculdade deu 50 mil Navigando Ao invés de lançarem 50 mil no contrato do FIES Mandaram tipo... 58 mil Como valor global E isso, sobre isso, incide juros até o final do financiamento Porque o financiamento foi 100% Aí, isso vai dar no final das contas Tipo uns 14 mil de diferença De pagamento Aí eu vou brigar com eles Vou contratar um advogado pra fazer isso Se ao menos você conhecesse um advogado pra fazer isso Sim Deve ser muito difícil não conhecer nenhum advogado Pra você ajudar nesse caso É complicado, cara E eu processei minha faculdade também, né? Ah, não Corrigi na minha... Ah, eu falei aqui errado Os corrigimentos eram amados príncipes tem antigrandes sim Acabei de liberar eles Boa Essa fênix arcana É pra fazer isso que era mesmo? Chuva vil e chuvitiva É tipo dupla, né Matheus? Eu não aguento mais esses cara Nas minhas águas aqui Janchal Calma, calma, eu tô chegando Aquele brimborste tá chegando Ele tá perto de Skagg no momento Provavelmente agora eu vou perder Pawax Confia que não perde Confia que não perde Guarnição Aqui Liberando coisa pra caralho Essa província aqui Vai ficar treta Uma nova fortaleza de magia Inclusive Então vai dar pra fazer essa aqui que estão pedindo Dá pra recrutar mais um pedaço aqui? Dá Zang, é possível você perder um jogo porque a máquina fez algum objetivo de vitória? Não Paia Mas tem um jeito muito legal de você perder a campanha Como? Joga de Norska E diz que você esteja com noventa províncias perde uma batalha com seu senhor de facção pra outro Norska Você perde a campanha? Você é confederado Noooosssss Mas é só Norska contra Norska Mas é só Norska contra Norska Os guards também tem essa mecânica Não sabe que legal? Você jogou a campanha inteira, destruiu o mundo e espera Putz, vacilei aqui e deixei o cara sem exército Paw, perdeu É, isso aconteceria com certeza comigo Com toda a certeza do mundo Com toda a certeza do mundo Acho que ia mexer todo mundo irgendwie Temido pra servir Não tem problema É p manera Fazer Apo Que cosa Vai ser Come Eu tenho dois objetivos na vida, BelaCore e os Afogados. Eles voltaram, cara. Eles não vão vir nunca. Mas Matheus, relaxa que você pode fazer a matrícula na sua faculdade até um mês depois, até dois meses pra começar o ano da time. Se eu tiver que esperar os resultados das coisas. Então, sem pressa, só abre o leg de opções, aí depois você vê o que é melhor na balança. A Fada Feiticeira, Aliança Militar. Não. Deixa eu achar o BelaCore aqui, que eu quero ver onde é que ele vai. Senhor Shilokt. Pacto de inagressão. Tá em ganhar com seus amigos também. Esse parça aí. Vou conversar com ele. Estou aqui curtindo minha música até, mano. Ah, veio pra cima o BelaCore. Olha isso. Ah, mais uma emboscada. Não é possível. Eu vou matar os caras inteiros. Como que você tá em ganhar com eles e eles não te atacando esse cag? Cara, não sei, velho. O pior é que eu tenho que bater neles com o... O Oxiótico pra ganhar 10 caras de grana. Na verdade, o BelaCore tá na água, né? Você viu? Ah, cara, eu não vou conseguir pegar ele, né? Cara, dá pra pegar, dá pra pegar. Hã? Dá. Se eu ficar do ladinho aqui com um, será que dá... Dá pra pegar com os dois, eu acho. Não precisa pegar reforço. Cara, eu vou fazer um montinho, né? Mas daí não vai pegar, não, porque ele tá na água. Não pega daí? Não, você tem que tá na água. Ah, não! Ah... Eu achei, eu achei, eu achei. Não é porque você tá indo pelo Porto do Império ali, velho? Não, cara, não era. Ele ia pegar pela água. Cara, faz o seguinte, ó. Desembarca aí, hein? Na água, vai. Desembarca aí. Confia. Com quem? Com o laranjinha ali primeiro. Ele não tem mais movimento. Em marcha mesmo, foda-se. Desembarca aí onde você tá. Ok, agora pega o outro que desembarca atrás do BelaCore. Pela praéra em marcha também. Ele não vai precisar de marcha. Não vai precisar de marcha. Como é que ela está indo pelo Porto do Império ali também? Desenhando a Mário. Não vai precisar de marcha. D�! Não vai precisar de marcha. Desenhando a Mário da Mário. Não vai precisar de marcha. Não vai precisar de marcha, pra você ver. Nocturno, não vai precisar de marcha. Então é ele que está sofrendo, não é você? O que é o Marcos capaz de pegar aqui? Onde é que foi? Uma esfera que usou o subterrâneo foi lá para poder Vamos voltar Eu tenho um marco, destride Charles Portal Um saco muro Mas da Mandei Eu preciso guiar, fazer uma briga Pior que aqui eu não consigo bater em ninguém Porque os caras vão ficar... Eles alcançam ali Faz emboscada com a primeira dose Para os caras não verem que você está aí no porto E com o segundo também Pode ser Segunda dose eu queria mandar para a Pawax Que eles vão atacar ali agora Pode ser também É, ainda eles vão achar que está desprotegido aí Ai, tchan tchau tchan tchau A VVAMY Essa jus這邊 sabe o meu lave E eles vão attractive E são mais rebelde E os caras que eu estou brigando aqui E é para o meu marco ? Os do Império, hein? Os Homem-Fera do Oxiótio. Homem-Fera? Provavelmente, né? É. Os caras do Oxiótio aqui, que tá com o Oxiótio, eu mandei ele pra cá pra procurar uns caras pra matar. Ah, emboscada. Eles pegaram. Seu exército descobriu uma tropa inimiga. Tá, um vitório incontestável. Tadinho, os Homem-Fera. Nossa, peguei muitos dinheiros e mais dois estegudões tinha meunfado. Caramba. Nossa, vem então. Nossa, consegui pegar um Tanchal. Eu sou o terror dos mares agora. Vem, Sam. Eu sou o terror dos mares. Jack. Virei o terror Oxiótio, o piratão. Confia? Do quê? Na pirataria do Oxiótio? Confio, velho. É, eu não confio não. Eu não confio em ninguém que tem 17 em dados do exército. Eu ainda não fiz. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Agora eu tenho dinheiros. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estruturas de Conquata que eu não consegui fazer ainda. Eu vou fazer... Pilar geomântico, como é que você tinha dito. Isso. Falou aí, Frit. Boa noite. Fala pela presença aí. Falou aí, Frit. Vamos fazer tudo que a gente... Ih, já foi tudo, meu dinheiro. Tá triste, minha vida, cara. Eu, oi. Eu wieldo os vintos. Eu refuso. Mas eu tô muito feliz, Zang. Sabe por que eu tô feliz, né? Você virou um piratas do Caribe? Porque eu matei os caras que tão me enchendo pra covar aqui. Ainda não, eles tão vivos. Não, eu vou coxote ali, não adianta. Deixa eu ver quantos turnos eu tenho. Fazer o outro sete turnos pra fazer mais dois lá, ó. Quem são esses caras? Derrota em batalha o senhor... Servantes of... Ué, quem são esses servantes of... Eles estão lá embaixo, tá? Tem que matar esse cara. E o outro é a Gorgazã. É pra devastar ou ocupar a Gorgazã. Que não tem nada, mas provavelmente tem alguma coisa. É, se tá com uma ruína, deve ser os Femirs. Sim. É... O que que eu faço? Onde é que eu coloco o templo agora? Templo? É, o templo sagrado subterrâneo do mal. Ah, põe aí nas outras cidades do cara do Império aí. Tem que buscar aí. Aquele pirâmide flutuante, alta sentinela, se não. Tá aí da lua, vou pegar os afogados. Eu tô querendo pegar, na verdade, eles têm... Nesse templo de Tancan, ali, tem um cara, mas eu já tenho aqui. Não, não tem, é nessa região. Não, não tem, é nessa região. É, se você fizer ali, pode ser que você bloqueie, você embosse aquele cara que tá recrutando do lado de fora, ali, né? Você mata ele, Júlio. Sim. Ó, ó, aqui já tem, na real. É nível 4. Eu vou fazer aqui... Vou fazer no templo mesmo. Templo de templo, né? Só não vou ter grana pra dar uma opada agora. Mas é isso aí. Deixa eu ver se os caras gostam de mim aqui. Aliança militar. Mas aí, por que você não colocou o mod pra torturar o rei, hein? Quest mais quests. É aquele que eu jogo com o cara, velho. Comprar o quê? Colocar mod que adiciona mais missões pro Axiote. Eu ia me lascar, eu acho. Tô fazendo uns acordos comerciais aqui, rapidinho. Master of High Magic. Eu não sei como é que funciona o acordo comercial desse jogo. Acho que ia fazer uma coisa de recurso que você tem. Tá, mas quanto mais... Quanto mais acordo comercial com outras tribos você faz, menos recurso você ganha? Tipo, você vai dividindo? Ou não? Acho que não. Acho que é o mesmo valor. É, porque aqui, ó, a minha renda de comércio tá 4 mil só. Minha tá 11. De comércio? É porque você tem bônus, né? Os nobres ganham muita coisa. Ah, o que é isso aqui? Alcanço de movimento. Todas as regiões marítimas ficam visíveis à sua facção. Porra. Ah, faz aqui de alcanço de movimento, velho. Ah, alegorne. Você alcança uma esfera ali, velho? Não. Triste a vida. Alariel, vem pra cá. Evergreen. Tem que recorrer a táticas baixas dela. Asurian, pegue elas! Emboscada? É. Pra pegar os boi. Eu tô puto da cara com esse bela cor aqui. Dois turnos, você libera a carruagem de leão aí. Aí, eu vou colocar uma coisa de você. Com certeza, ele vai pra terra, esse demônio. Quero tá realmente pro pessoal, vamo alô com ele. Isso vai ser feito. Fazendo rádios. Quem está aqui? Vô lá, ratinhos. Vamos bater em ratos. Não. Talvez o Perkz aqui, mas o Cezar está sem fazer nada há muito tempo, então ele tem que fazer alguma coisa. Eu me recuso de bater em ratos. Salvão. Cezar aqui tem muito bônus de investida na cavalaria. Eu me recuso de bater em ratos. Pode ser, você fica só assistindo então, cara. Ah, mas você jogando 10 minutos com ele, você vê como se faz bomba. Então, eu te dar esse daqui. Daqui, duas cavalarias, uma cavalaria arqueira. Como você disse. Cidade dos ratinhos. Espíronen. Cidade que só tem mato, velho. Não, olha o tanto de construção lá. Lá no fundo. Sim. Ué, quer mais o quê? Queria que tivesse aqui. Loven Seagard. Tá querendo muito, John John. Ir para cima, ir para baixo, ir para cima. Pronto? Sim. Vamos lá, ver se vocês já perderam de maneiras ouvidas. O que você está do lado de direitinho aqui. Deve ter a gente do lado dele, né? Entendido. Com haste. Orders recebidos. Assa, move. Como você diz, Assyrian guia-nos. Lakai. Espíronen. Silver Helm. Assyrian guia-nos. Sem medo. Loven Seagard. Para ordem, lojais. Entendido. Ancestors. Em uma vez, para Assyrian. Vida. Vida. Para o quê? Ancestors. Silver Helm. Vamos lá. Princesa de Alt-1. Silver Helm. Rapidamente. Vamos lá. Orior. Não conseguiu tirar do Ict. Ah, meu guia-nos. Para o Assyrian. O Ict. Silver Helm. Sim. Aconselhado para Asurianos, para Lothar, Spearman. Princesa de Althwan. Vai ser feito. As armas correndo, rapidamente. Silver Helms. Atta, move! Faça o Althwan orgulho! Loyal! Aparece! Defendendo ordem! Para Althwan! Seja o althwan! Sem dúvida! Para o Freio! Eles morreram! Vai ser feito! Nós vamos obedecer! Atta, 1! Spearman! Silver Helms! Serve o rei! Um descanso! Orders recebidas! Sim! Lothar, Spearman! Lachoy! Atenção! Lachoy! Posso me ouvir? O Althwan! Como você disse! Assar, Borward! Lothar, Seagarth! Lothar, Seagarth! Assar, ataca! Spearman! Atenção! É o que vai acontecer! Atenção! Illyrian! Para o Freio! Lothar, Seagarth! Lothar, Seagarth! Para Lothar! Marcha! Assar, ataca! Eu não consigo escapar velho, está tirando um flechão Leal! Eurifer! Lutem-lhe, Seaguard! Sinner! Por seu comandante! Muita-lhes! Sem o leal! 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 Princesa! Para a Everqueen! Para a batalha! Para todos os! Nós vamos obter! Em seguida! Silver Helm! Nós avançamos! Defendendo o Ordem! Vem de volta! Exterminem-los! Entendido! Sem descanso! Silver Helm! Vem de volta! Vem de volta! Vem de volta! Açao! Move! Marcha! Vem de volta! Açao! 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 Serve o rei! Para a ordem! Como você disse! A morte para todos! Princesa de Alquim! Açao! 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 Vem de volta! Vem de volta! Vem de volta! Ordem! Silver Helm! O redor! Montando com o tralho! Assuriano! Para o tralho! Açao! Princesa de Alquim! Para Alquim! barijal! Conexão! O batalho de cidade! O que vai ser destruído? Foi de volta! Vem de volta! Açao! 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 Seaguard! Acabou a munição da minha Cavalaria Arqueira, e eu perdi um Arqueirinha. Sem condições, né, meu? Como você disse! Tinha um movimento! Tinha nem o que fazer! Princesa de Alquan, Harithoi, St. Louis, St. Louis, St. Louis, Espírito! Entendido! Por ordem! Com cadete! Para Asurian! Está terminado! Lóbulo e Segar! Nós avançamos! Move! Asur, avançando! Não gosto de lutar batalha cheio de Arqueira, não dá para conseguir ver nada. É difícil, né? Muita eles! Só queria poder destruir as Arques. Só queria poder destruir as Arques. Mas é sempre assim, né? Tudo certo! Pode tentar bater! É descuíbe! A CIDADE NO BRASIL